Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado! Para quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui em live. Última live antes de eu ir viajar. Vou ficar seis dias sem fazer live na Twitch porque estarei viajando. E nessa live especial decidi então dar três caixas de luvas ou de faca. Vamos ver se vai estar disponível no site a de luvas. Se tiver a de luva, vai ser a de luva. Se não tiver a de luva, vai ser a de faca. Então serão três caixas para três inscritos diferentes. Mano, a gente tem que torcer muito para dar muito bom. E eu vou colocar do meu cartão de crédito na conta deles. Tomara que dê muito certo. Eu vou mandar agora um salve para a rapaziada que está aqui na live. Ó, um salve para a geral que está aqui na live. Estamos aí com quase mil pessoas assistindo a live. Rapaziada, aqui no CSGO.net, além de abrir na conta dos inscritos, eu vou abrir na minha conta também. Estou com 700 dólares e 700 bonus points. Sendo que eu posso gerar essa rolê de buenos. Vamos ver o que vai vir. Tomara que venha um bonuzinho bem legal. E upgrade em cinco skins. Para eu receber esse prêmio, eu tenho que depositar 6 dólares. Fechou. E, rapaziada, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Ó, rapaziada, então utilizando o cupom SALLO, você vai ter 35% de bônus. O seu depósito, além disso, você pode receber os sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de uma M9 baioneta StatTrek Doppler, no valor de 3 mil reais. Essa baioneta é super linda. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Então vamos lá, galera. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos começar abrindo aqui, ó. Cinco caixinhas do Fallen no modo rápido. Deu ruim. Mais duas caixinhas do Fallen no modo rápido. Deu ruim também. O Fallen hoje está que está, hein. E vamos que vamos, mano. Porque hoje não é muito interessante ver o que vai ganhar na minha conta, não. A gente quer ver o que vai ganhar na conta dos inscritos. E eu vou abrir quatro caixas de luvas aqui. Eu vou ficar com todas as quatro luvas. Não vou vender. Então, independente do que vier, a gente já vai lá para a conta dos inscritos para abrir caixa lá. Ó, veio uma Comint, uma Eclipse, uma Overtake e uma Transport. 700 dólares. A gente gastou 800. É, na minha conta a gente teve um prejuízo de 100 dólares aí. Só que levando em consideração que esse preço dessa caixa tem que ser subtraído 35%, né. Porque tem os 35% de bônus utilizando o cupom Saulo. Então, mesmo se eu tivesse depositado esses 800 dólares, eu ainda estaria no Profit, porque 700 dólares é mais do que eu teria depositado utilizando o cupom Saulo na hora do depósito. Então, vamos lá, rapaziada. Vou deixar essas luvas aqui no meu inventário. Ainda dá para abrir aqui uma caixazinha do Code. Modo rápido. Tá. E agora, iremos na conta do Lanzin. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, já estamos aqui na conta do Lanzin. Ele está com nada de dólares. Vamos ver se ele já utilizou o cupom Saulo na hora de depositar. Opa! Todos os depósitos aqui feitos com o cupom do Saulo. Tenho certeza que agora vai ser o Profit. Ele está até com uma skin de 13 centavos aqui. Vamos vender ela. A melhor skin que ele ganhou aqui no site foi uma AK47 Asimov no Upgrade. Agora, a gente vai depositar 75 dólares. Espera aí, vamos ver qual que é o bônus dele? Rodada de bônus? Ah, precisa depositar. Mas esse coisa não é tão bom assim esse bônus. Vamos depositar utilizando o cupom Saulo, né? Para obter esses 35% de bônus. E a gente precisa de 200 dólares para abrir a caixa de luva. Então, vamos fazer dois depósitos de 75 dólares. Vamos que vamos. Por cartão de crédito. Vamos que vamos. Foi depositado. Espero que eu dê aqui sucesso. Sucesso. E já está aqui 202 dólares na conta do Lanzin. Dá para a gente pegar de novo aqui esse negócio. Dá para a gente vender tudo que tiver no inventário. 32 centavos safe. Estamos com 203 dólares na conta dele. A caixa de luva custa 201. Então, temos 2 dólares ainda para a gente gastar o azar. A gente vai gastar o azar nessa caixa aqui. Gastamos o azar. E agora é a hora, clã. 5, 4, 3, 2, 1. Caixa de luvas aberta na conta do Lanzin. Boa sorte, irmão. Toda a minha energia positiva para você. Opa! Essa luva letter é bem linda e eu acho que valeu a pena. 172 dólares. Profite! A gente depositou 150 e abrimos uma luva de 172. Profitaço! Fora que essa luva ainda vai valer mais a pena ainda porque na Steam vai valer um pouco mais. Vai valer um pouco mais ainda. Safe do safe do safe. Fora que é uma luva bem linda, né? Lembrando, só compensou essa luva. Por quê? Porque a gente depositou utilizando o cupom Saulo. Porque se a gente tivesse depositado 200 dólares sem ter utilizado o cupom Saulo, teria sido prejuízo. Porque a luva vale 172, entendeu? Então vale muito a pena depositar para abrir a caixa de luva utilizando o cupom do Saulo, que você garante 35% de bônus. Só mostrar para vocês aqui que realmente foi do meu cartão de crédito que eu depositei, ó. Método de pagamento. Cartão de crédito, cartão de crédito. Safe do safe. Mano, agora eu estou ansioso para ver lá na Steam como é que está essa luvinha. Vamos esperar chegar. Vamos ver o inventário do Lanzin aqui enquanto isso. Vamos ver quais são as skins. Ele tem aqui uma casinha minimal e era legal. As imob, show de bola. Ele tem uma Shadow Daggers Forest, Borel Forest. Ele tem uma outra luvinha, mano. Mas essa luvinha nova vai ser muito mais louca que essa outra luvinha sua, hein, Lanzin. Lembrando que ele ganhou essa caixa aí por ser o Top Beats. O segundo Top Beats. Top Beats 2. Levou essa caixinha aí mandando 13 mil beats. Parabéns, viu, irmão? Você ganhou uma luvinha bem nice, ó. Uma nova troca. Veio aqui a Handwraps Letter Field Tested. E vamos ver como é que ela está lá dentro do jogo. Vamos torcer para o float dela estar muito bom. Porque ontem o Smurfão, eu abri caixa na conta do Smurfão também. Ó, mil dólares. Mil reais vale essa luva. Mil reais. Vamos ver o float dela. Ontem o Smurfão, a gente abriu a caixa na conta dele. E, mano, ele pegou uma luva com float 0,20. Que tem um puto overpay, mano. Um puto overpay mesmo. Ó, é o item mais caro do inventário dele. E agora vamos pegar o float 0,35. É, o float não está daquele jeito. Mas está ok, está ok. Não está ruim também não, né? Vamos lá. E vamos ver essa luvinha lá dentro do jogo. O Pedrão, agora é na sua conta, hein, Pedrão. Agora é na sua conta que nós vamos depositar. Vamos que vamos. Vamos lá. Float 0,35. Mano, é uma luva bonita. Eu acho uma luva bonita. Sendo bem sincero. É porque eu sou um grande fã de wraps. Vocês podem ver no meu próprio inventário, tem várias wraps. Eu sou um grande fã das luvinhas wraps. Tem a wraps abate. Tem a wraps cuidado. Tem a wraps super impressão. E, recentemente, no último vídeo aí do canal, vocês viram que eu ganhei uma wraps girafa. Luvinha nova abrindo caixa na valve. Então, mano, eu tenho quatro wraps aqui no meu inventário. Não é à toa, né? Eu gosto bastante dessa luva. Então, eu gostei. Eu achei bem God. E eu espero que o Lanzin tenha gostado bastante. Agora, vamos na conta do Pedrão. Ai, meu Deus do céu, hein, Pedrão. O Pedrão deve estar como? Deve estar ansioso para ver qual vai ser a luvinha que ele vai ganhar hoje. Vamos que vamos. Aí, galera. Já estamos aqui na conta do Pedrão. Vamos ver como é que está aqui o histórico de depósito dele. Opa! Utilizou já o Pão do Sol, não, irmão. Vamos que vamos. Vamos girar aqui a roleta de bônus dele. Vamos girar a roleta de boninhos. Ah, ele ganhou. É verdade. O Pedrão foi um dos vencedores da luva de ontem. Inclusive, ele ganhou uma letter. Verdade, mano. Fui eu mesmo que depositei na conta do Pedrão. Hoje, ele ganhou de novo. Mandou 14 mil bits. E está aí como? Está aí como? Na liderança. Pedrão, como você já tem uma luvinha? Você vai querer que eu abra a caixa de luva ou a de faca? Você escolhe, irmão. Mas, de qualquer forma, eu vou depositar os 200 dólares. Vai entrar 200 dólares na sua conta, de qualquer forma. Eita, porra. Ele perdeu a faca... A luva. Ele perdeu a luva, irmão. Eu ripei em estrelas a faixa. Ele abriu toda a faixa em estrelas, galera. Ai, meu Deus do céu, Pedrão. Tá, nice try. Nice try. Eu não posso falar nada que eu também sou assim. Eu também sou assim. Eu vendo tudo para abrir aquelas estrelas no CS. No final das contas, eu só me ferro. Mas vamos que vamos. Hoje, você tem a chance aí, novamente, no CSGO.net de profitar muito. Pronto, depositei aqui já na conta dele, rapaziada. Sucesso. Duas skins no contrato. Você tem duas skins no contrato aqui. A gente dá para abrir aqui, assim, ó. Vamos torcer para dar ruim aqui. Opa, tela, 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 tela. Quase que eu abro a caixa. Ó, deu ruim aqui. Sei, cara, esse mini skin. E a gente quer que dê ruim de novo. Sei, deu ruim de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos... É, não dá para a gente fazer. Ah, dá sim. E agora a gente vai fazer um contrato, ó. Dois, ó. A gente tem que torcer para dar um contrato péssimo, mano. Hum, deu uma skin de três. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir essa daqui. Eu torci para dar ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Torci de novo para dar ruim. Deu ruim de novo, irmão. Deu ruim de novo, irmão. Aí a gente abre aqui, ó. Mais uma dessa. Deu ruim de novo, irmão. É agora a luva. Agora é a luva, irmão. Deu várias vezes ruim. Agora é a luvinha. Vai dar bom. Três, dois, um, foi. Vem Driver Globes Snow Leopard. De 25 mil reais. Igual eu ganhei, mano. Nossa, se passar para essa Queen Jaguar é boa. Tá, veio uma Hydra Globes Emerald. Infelizmente. A gente gastou 150, pegamos uma luva de 128. 128. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Você vai querer que pegue ela, Pedrão? Você vai querer que pegue ela ou tenta upgrade alguma coisa? Eu pegaria ela, né? Obviamente eu pegaria essa luva. Porque por mais que ela não vale 200, 300 dólares, é uma luva bem bonita, ao meu ver. Troca por estrelas. Ai, que maldade, cara. Tenta uma faca de 170 dólares. Eita, pega. O Pedrão quer um upgrade para uma faca de 170 dólares. Seria uma dessas daqui, ó. Calma aí, então, Pedrão. Calma aí, calma aí. Pior que você pode dar ruim aqui. Deu ruim. Qual dessas facas, Pedrão? Ai, meu Deus, o Pedrão tá muito doido, mano. M9, mudei de ideia. Qual das duas? Essa de 172, essa de 182, essa de 206. Qual das M9? 170. Ele quer essa M9 aqui, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Bad look. Caralho, Pedrão. Agora, vamos direto lá para o Glimio para sortear para vocês a última caixa de luva que eu vou depositar na conta de alguém que estiver aí no chat. 5, 4, 3, 2, 1. Draw Winners. Bora. Zion. Zion, vamos ver se tá aí na live. E nunca nem digitou nada no chat da live. Nunca nem digitou nada no chat da live. Rapid Win. Já digita alguma coisa aí no chat para o bot detectar que você tá na live, irmão. MC PRZ. Ó. Capataz. Arroba Capataz. Vamos ver se ele tá na live. Capataz. Mandou mensagem aí às 3 e 3. Esse aí tá na live, irmão. Eu acho. Digita alguma coisa aí, Capataz. Arroba Capataz. Às 3 e 4. Ele mandou. Tô aqui. É isso mesmo. Vou mandar um sussurro para você, Capataz. Viado, eu tô chorando. De verdade, eu rezei. Pedi pra Deus esse sorteio. Muito obrigado. Olha aí. Parabéns, irmão. Vamos entrar aqui na conta do Capataz. Mas, mano, aparentemente ele é humilde. Aparentemente não tem nada no INV. Vamos ver. Vamos ver se ele é ricão. Porque ele falou, pedi pra Deus esse sorteio. Geralmente isso é... É tipo, geralmente a galera que não tem nada no INV, tá ligado? Aí entrei aqui na conta dele, rapaziada. Já depositou no CSGO.net. Vamos ver se usou o cupom do Salon. Ele depositou usando o cupom do Salon. Aqui, ó. Depositou 55 dólares. Depositou 16 dólares. Vamos ver aqui o INV dele como é que tá atualmente. Ó, o inventário dele está vazio. Ripado, eu diria. Então, vamos lá. Vamos depositar aqui. Vamos girar a roleta de bônus dele. Vamos ver quais são os bônus dele. Ah, não. 20% não vale a pena. Porque usando o cupom Saulo... Hã... Seria 35% de bônus. Saulão, pode ser uma caixa de faca? Ou nem. Você que sabe. Sempre quis ter uma faca. Pode ser a caixa de faca. É que a caixa de luva tem mais chance de dar bom. Mas se você quiser, eu posso abrir a caixa de faca. E o resto a gente... E o resto a gente tenta aprofitar de novo. A gente tem, tipo... Eu vou depositar de qualquer forma 200 dólares na sua conta. Mas vamos na caixa de faca. Se você quiser de faca, vamos que vamos. Depositar aqui na sua conta. Vamos que vamos agora, então, rapaziada. Aqui na conta do Capataz. 202 dólares. Vamos fazer o seguinte. Como ele quer que a gente abra uma caixa de faca. 172 dólares. Então, a gente tem 30 dólares para gastar. As três primeiras, então. Vamos abrir três caixas do Saulão. Três caixas do Saulão, gente. Três caixas do Saulão. Ripamos. Perfeito. Era isso mesmo que a gente queria. Vamos que vamos. Agora vamos direto na caixa de faca. 5, 4, 3, 2, 1. Ripamos na caixa do Saulão para aprofitar na caixa de faca. Às vezes, tem que... Dá para receber. Vai. Vamos. M9 dólar. Opa. Flip case hardnard. Essa faca pode vir blue gem, irmão. Essa faca pode vir blue gem, irmão. Vamos solicitá-la. Solicitá-la vale 140 dólares. Epa. Link de transação em vale. Vamos mandar aqui colocar o link de trade novamente. Aqui salvar. Boa. E vamos pegar ela, mano. Se ela vier blue gem... Eita. Pega. Depositamos 150 dólares. Pegamos uma faca de 140, que provavelmente na Steam vale mais do que isso. E já tem 4 dólares e 7 centavos aqui, irmão. Faltava 2 centavos para abrir uma do Mickey. Mas não tem importância. A gente abre uma do Cabib. Cabib. Cabib do Agile. Cabib do Agile. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Pega. 1,47, 2,16, mano. Vamos uma do Rise of Christ. Nossa. Tá, 1,77, mano. Dá para a gente fazer um aprimoramento para uma skin de 10 dólares, mano. Essa glockzinha aqui, ó. 17% é nossa, irmão. 17% é nossa, irmão. Confia? Confia, papito. 1,77 com uma glock de 10 dólares. Eu vou até pegar essa glockzinha para ele também, que é bem nice. Safe do safe do safe. God. Glockzinha com. Misturada. Esquece. Ó, chegou a glock já. Ela veio bem desgastada. Vamos aceitar ela aqui. Rapaziada. Chegou a faquinha. Ela veio bem desgastada. Vamos aceitar ela aqui. E vamos torcer muito para ela ter vindo com muito azul. Vamos lá. Vamos pegar aqui o inventório. Opa, tivemos sub. Ricardão deu o sub para o saulão. É nóis. Obrigado por mais um sub, lindão. Show de coração esse chat maravilhoso. Vamos colocar aqui. E vamos inspecionar essa faca lá dentro do jogo. Ó, a faca vale mil reais, irmão. God, 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 God. A faca vale mil reais. Compensou para caramba. Porque a gente gastou menos de mil para depositar. Safe. Bem menos de mil. Safe, safe, safe. Veio a glock também que vale 43. Deu mais de mil reais. Safe demais. Agora vamos pegar o float dela. Veio com o float zero 41. E vamos inspecionar essa faquinha lá dentro do jogo. É, não está blue jam. Mas vale mil reais. Vale mil reais. Se ele quiser vender agora, ele vende por mil reais. Mano, parabéns, viu? Você se deu bem demais. Esse deu bem demais. É uma faquinha, uma flip. Eu, particularmente, gosto bastante da faca flip. Por mais que eu não tenha nenhuma flip no meu inventário. Não tenho nenhuma flip no meu inventário, mas eu gosto bastante. É uma das facas que eu estou em busca aí. Inclusive, eu estou em busca de uma rubi ou de uma safira ou emerald. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, rapaziada, eu ainda tenho algum saldo ali no CSGO, no CSGO.net. Quatro luvas, mano. Eu não vou ficar com essas luvas para mim. O que eu estou pensando em fazer? Um aprimoramento para alguma flip, né? Acabei de pedir uma flip. Vamos ver se o site me dá uma flip. Tem uma flip fade. Tem flip Doppler no site no momento? Não, não tem flip Doppler. Eu, particularmente, gosto bastante da flip Doppler. Vamos ver quais skins Doppler tem. Tem a M9 Doppler aqui. Que dá para a gente tentar chegar nela nesses upgrades, ó. Quem confia, digita um. Vai. Hum, primeiro upgrade na minha conta deu ruim. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos numa Huntsman Doppler. 43%, bora. Ai, não é possível, cara. O Doppler vai me ripar, irmão. 60%. Veio, safe, safe, safe. Perdemos pra caralho para tentar pegar ela, né? E essa transporte aqui, mano. Eu acho que eu vou vender ela. Opa, eu vou solicitar essa Huntsman. Vou solicitar essa Huntsman Doppler. Porque eu estou torcendo para ela vir em phase 3. Não, phase 4. Quer dizer, phase 3. Não, phase 4. E 228 dólares. A gente consegue abrir mais uma caixa de luva. E vai que, né? Vai que dá muito bom. Vai que dá muito bom. Vamos lá. Talon, talon. Aí, Turzinho. Estava querendo que eu peguei essa talon. Passa, 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 passa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Profite, profite. Eu queria uma luvinha nova também. Uma luvinha nova. Que vergonha. Opa, Motoglub, Motoglub, Sturtle também. Eu acho que vale a pena. Ricardão deu mais um sub para o solão. Obrigado pelo sub. Veio uma luvinha de 400 dólares, irmão. Safe, safe do safe. Vamos ver a Huntsman que chegou. Se vier phase 4, goadinho. Uma nova notificação de troca. Ó. Esse pack é phase 4 isso aqui, viu? Ó. Caralho, lindona, irmão. Lindaça. Ela veio minimal wear. Não é muito legal ela ter vindo minimal wear. Mas, mano, vamos pegá-la para nós, sim. Vamos pegar essa faca aqui para nós. Safe do safe do safe. Peguei essa Doppler. E, mano, vou tentar essa luva nova. 700 doll, foi. Safe. Ricardão deu mais um sub para o solão. Obrigado pelo sub, lindão. Vamos pegar essa luva então de 700 doll também para ver se vale a pena a gente ficar com ela ou não. Aí, rapaziada, se liga na faquinha nova. Mano, eu achei simplesmente insana essa faca, viu? Nossa. Eu curti demais. Demais mesmo. Então, rapaziada, a luvinha voltou aqui para o site. Vamos solicitar ela de novo. Não está dando para solicitar ela. Está deixando eu trocar por alguma outra skin. Sendo assim, eu vou deixar ela aqui guardada. Depois eu tento solicitar ela de novo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti